Estou muito feliz após o meu primeiro golfe no Sark Forest. O meu pão é mais difícil. Em 2017, todo mundo é mais rápido. Eu tenho um bom pão. Eu lutei muito tempo em heavyweight. E eu estou bom em heavyweight. Ele sentiu, na real, todos os golpes que eu joguei, tanto o soco quanto o chute. Ele sentiu, acredito que o cara sentiu todos os ataques, todos os golpes, todos os golpes, todos os golpes, todos os golpes, o cara sentiu. Eu deixo para o Scott decidir. Eu vou dar as mãos de Scott. Ele é o signo. Então, na próxima semana, sua esposa vai defender o seu título em São José. O que vai acontecer nessa luta? Na próxima semana, sua esposa vai lutar. O que você acha dessa luta? Eu acredito que ela está tão preparada como eu estava preparado para essa luta. E vai dar mais um knock-out também. Eu acredito que ela está pronta do mesmo jeito que eu estava pronta. Então, eu acredito que ela vai no knock-out também. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Ei!